Caralho, Murilo Azevedo tá com, amigó a Renaipe, tá ligado? Acertando tudo que lança MC Julinho Life, explode THG Sem caô porque o bonde te conhece Nas ideias foi fichinha, se entregou Meteu a marra, só que eu sou cabuloso Vem de perna aberta porque o bonde faz gostoso Sedutora vem jogando na minha cara Perigosa vem sentando na minha vara E as novinha inocente eu vou deixando só mamar Pra já se acostumar Vem jogando na cara, sentando na pica Com a carinha de anjo, mas sei que tá bom de menina Eu sei que tu tá louca pra sentar Me jogando na cara, sentando na pica Com a carinha de anjo, mas sei que tá bandida Novinha, eu sei que tu tá louca pra sentar Sem caô porque o bonde te conhece Nas ideias foi fichinha, se entregou Meteu a marra, só que eu sou cabuloso Vem de perna aberta porque o bonde faz gostoso Sedutora vem jogando na minha cara Perigosa vem sentando na minha vara E as novinha inocente eu vou deixando só mamar Pra já se acostumar Vem jogando na cara, sentando na pica Com a carinha de anjo, mas sei que tá bandida Menina, eu sei que tu tá louca pra sentar Vem jogando na cara, sentando na pica Com a carinha de anjo, mas sei que tá bandida Novinha, eu sei que tu tá louca pra sentar Acesse já que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto! Original! Tchau!